o que que vai para lavar agora vamos usar os critérios aqui rapaziada o que que vai para lavar e que vai para a higienização isso aqui como vocês podem ver tá bem suja tá vendo e ele vai para limpeza ó vai para limpeza tá sujo por dentro a limpeza vai para limpeza limpeza também pode ser clareação também vai para limpeza e vai para limpeza isso aqui ó eu já tenho que guardar separados aqui certo do que vai o que não vai e vamos agora as peças né o parafuso botar tudo aqui dentro para não perder certo correto para funcionar desse saquinho aqui ó para não perder e agora o que eu não faço rapaziada pega esse aqui bota aqui dentro dessa bolsa sacolinha né coloco que eu não vou usar isso que eu não vou usar que eu não vou usar tudo isso aqui é para outra hora hora de testar outro detalhe aqui é quando eu for dar o acabamento naquele aparelho lá quando eu for finalizar aquele aparelho lá então ele já tá tudo já catalogado beleza para não ter dor de cabeça então rapaziada como eu vou limpar os parafusos eu vou dar um tratamento neles eu vou lavar no lugar depois eu tiro do tratamento separado para não perder não confundir aquele quantidade de parafuso tem lá então rapaziada agora a gente vai para parte da empresa no próximo vídeo beleza rapaziada acompanha aí e né vamos que vamos né rapaziada muita coisa para fazer certo mas por que que você não faz isso editado bonitinho pá 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 primeiramente rapaziada eu porque que eu decidi fazer isso aqui em capítulos porque esse videogame aqui ele não tem nenhuma informação no youtube rapaziada e nem no google é a primeira vez que eu vejo esse videogame aqui certo e na internet não tem informação nesse videogame então o máximo de informação possível que eu for fazer mostrar como como fazer manutenção limpeza e colocar na internet para a galera acompanhar vai ser importante para alguém que venha adquirir um dia um console igual a esse precisa de informação não tem informação podem pesquisar na internet desse modelo de neles aqui com duas entradas não tem informação rapaziada e esse aqui ó ele não tem nenhuma identificação nem nada ainda vai ser tudo ainda catalogado para poder ficar como documentação na internet para outras pessoas estarem utilizando então eu acho que é um trabalho muito mais importante que só uma limpeza e uma restauração é um trabalho trabalho também de criar de criar um banco de dados para próximas próximas pessoas poderem acessar pronto rapaziada voltando aqui né a gente pode ver que eu tô com videogame aqui né tô com uma vasilha grandona essa vasilha aqui era um negócio de gato né mano mas fazer o que né sabão neutro dá aquela moral bastante sabão neutro né tá colocando aqui um produto que eu não posso falar o nome certo e vamos estar colocando rapaziada a água e agora vamos colocar o nosso neném rapaz olha que coisa linda colocar aqui logo de cabeça para baixo pegar bastante sabão como tá sujo mano é bastante sabão e agora vamos começar a limpeza né rapaziada muito importante mas por que que tem que lavar tudo mas 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 você tem que lavar tudo fazer essa pergunta porque eu lavo tudo né rapaziada eu lavo tudo porque primeiro quando você faz uma reforma um aparelho você tem que lavar ele para poder ele não voltar a estragar por alguma sujeira que esteja na cacaça na carenagem todo esse detalhe né e outra coisa rapaziada eu vou fazer um processo aqui de clarear o aparelho né tem que clarear que tem uma rachadura de leve agora que eu vi aqui ó ó eu não tinha notado essa rachadura de qualquer forma tem que manipular se eu joguei massa possível como eu vou deixar ele original vamos dizer assim vou tirar esse aqui vou deixar ele original e como vai ser original mãe original significa rapaziada significa que ele não vai ter modificações em relação a pintura em maçar rachadura até porque galera eu não vejo sentido você pegar e tentar reformar passar um monte de coisa né sendo que o aparelho em si ele não tem ele não tem uma cor natural né em relação a resultado final né eu prefiro devolver a cor original dele né mas como é que você sabe a cor original dele rapaziada quando você olha o aparelho por dentro né ele aqui praticamente é a cor original então depois que você lava o aparelho da primeira 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 sessão você vai ver que a cor original ela é geralmente a parte de dentro né então fica fácil descobrir qual é a cor original rapaziada ó aqui ó fica fácil descobrir ó ó aqui aqui tá na cor original aqui já tá na cor aqui já tá na cor na cor gold gold né rapaziada cor gold vamos dizer assim né cor gold 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 edition gold edition caraca caraca eu já vi os caras falando aqui no canal eu já vi não tem alguns alguns comentários que os caras fazem aqui fala assim não ele é amarela ele amarela na ele tinta de amarelo para poder parecer para poder para não os caras comenta cada besteira aqui no canal que o cara desse não começa engraçado que hoje em dia você tem as ferramentas né de pesquisa que é o google né você consegue ver né qual o sentido de eu pegar e amarelar um videogame desse aqui né o cara fala que isso aqui eu que amarelo para depois desamarelar mano não tem sentido nenhum até porque isso aqui nem é meu mano isso aqui é do escrito maurício acho que tu já mandou já para mim já um controle arcade para fazer certo aqui ó tem uma mancha aqui no videogame ó essa mancha aqui a gente consegue tirar depois ó ele já mandou o controle NES arcade eu vou deixar na descrição para vocês estarem assistindo certo ó você tem que limpar bem porque se você não limpar bem rapaziada a mancha ela fica pior mano na hora do processo de trazer a cor original entendeu você tem que limpar bem lavar bem ó tá bem amarelado velho o cara falar que eu que o sujo isso aqui é vulgo né cada um nessa internet internet como alguns falam né não é para todos você quer um cuidado especial né rapaziada esse aqui não é um qualquer aparelho né aparelho desse aqui eu quando estou fazendo esses aparelhos eu tenho muito respeito pelo aparelho porque primeiro que é um item raro ah mas não é um original não interessa não interessa é um item raro se fosse um item que você pudesse comprar todo o tempo ó tá bem amarelado a lateral se fosse um item que você pudesse comprar todo o tempo eu nem falaria nada mas é um item que você não consegue comprar você não consegue comprar todo o tempo tá é um item que você tem que ter um carinho um zelo tirar toda a sujeira tudo desengrapar bem ele ó engraçado que um lado tá mais amarelo que o outro tá limpo já vou botar aqui no cantinho certo e vai partindo para as outras vende em qualquer site esses adesivos adesivos então esse adesivo já tá todo ruim mesmo ele vai se eu for tentar tirar ele vai rasgar então eu não vejo muito sentido tentar proteger esses adesivos não até porque você pode comprar adesivos novinhos e colocar até que na frente aqui ó dessa parada aqui ó isso aqui quer ver nessa parte aqui vem escrito Ness né aqui na frente então eu não vejo tanto sentido você né não tem nem adesivo aqui que é assim você pode comprar no site e colar aqui fica bem bonito né mano ó a sujeira isso aqui é sujeira entranhada ó 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 sujeira quando tira sujeira ele fica um bom que mais mais limpinho mas a a cor amarela ó ó ó aqui por exemplo ó tem uma mancha aqui ó ó a cor amarela ele não não sai isso não véi essa sujeira né essas paradas até sai, mas a cor amarela só tratando mesmo bonitinho essa mancha parece, sabe o que? queda, quando o aparelho cai quando o aparelho cai ele fica com os buraquinhos o buraquinho entra sujeira tem uma aqui ainda muito bonito muito bonito o aparelho você olha assim, caramba mesmo sendo um clone muito bem feito esse clone aqui eu achei melhor do que o NES eu já tive o NES na original mas pra mim ele é muito limitado tem NES que tem RF tem NES que tem audio e vídeo esse aqui tem RF e audio e vídeo já é mais completo o NES só usa 72 pinos esse aqui já usa 2 pinagens 64 e 72 quer dizer, é um videogame que chega a ser mais completo que o próprio NES original aí ó os caras são tão inteligentes os caras falam que eu amarelo isso aqui de sacanagem de propósito cara, e como é que não sai nada com o sabão? esconde aí meu Deus tem os caras que não tem o que comentar comenta besteira aqui no canal no canal aqui a gente faz isso aqui porque a gente tem que ensinar né rapaziada tudo que a gente aprende por exemplo tudo que eu sou hoje eu 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 aprendi com outras pessoas até a lei escrevia eu aprendi com outras pessoas entendeu? então o foco da vida não é só você aprender não o foco é você passar o conhecimento então a minha preocupação aqui não é só fazer um vídeo não minha preocupação é passar um conhecimento é ensinar uma galera que pode um dia precisar do meu vídeo pra ter alguma informação do aparelho como eu falei eu não achei eu não achei informações desse aparelho aqui na internet quem quiser pesquisar e me dar um site olha a sujeira a sujeira ó sujeira quem quiser pesquisar e me dar um site aí que a gente possa achar informações até pra poder me ajudar também tem muita coisa pra fazer nesse videogame olha isso cara vamos lá agora vai agora fazer o seguinte xaguar peça a peça essa peça tem que xaguar certinho tirar o máximo de resíduo de sabão certo e vai lá pra cama ó ó cara aqui tá cinza aqui tá verde ó como a diferença de cor que ele tá e a parte de baixo parte de baixo ela também tá amarela né vocês sabem disso só que a parte de baixo tem que ficar onde recebe mais luz né então vai ser dois processos primeira parte de cima até pegar o efeito que eu preciso certo e depois a parte de baixo então rapaziada se você perdeu a primeira parte que é a montagem desse aparelho desse NES com duas entradas dois slots eu vou deixar na descrição a primeira parte beleza rapaziada então por que que eu tô fazendo assim porque esse videogame não tem informação na internet eu tô trazendo o máximo possível de informação pra servir para pessoas no futuro poder usar o vídeo como referência pra poder saber o que fazer com o aparelho belezinha galera muito obrigado pela presença não esquece deixar aquele like certo se você é novo no canal seja bem vindo galera compartilhe com seus amigos esse vídeo é bem legal esse vídeo não tem no YouTube sobre esse aparelho não tem no YouTube não tem no Google eu já procurei não achei nada então eu tô trazendo o máximo de informação possível pra poder esse vídeo ser um banco de dados pra galera belezinha forte abraço a todos até o próximo galera deixa o like tamo junto e sua inscrição valeu galera vou deixar também na descrição rapaziada a lojinha da Shopee onde você pode estar aproveitando bastante itens aí nossos aí beleza que a gente cria aqui no canal você pode estar adquirindo também várias coisas legais aí como videogames e controles acessórios tamo junto galera valeu fui tchau 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 tchau